Dizer que estou agora voltando para outra trincheira, eu estava na trincheira da prisão, agora estou aqui de novo na trincheira da Lula. Agora não é do Lula, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. E para isso nós temos que deixar claro o que nós somos, nós somos petistas de esquerda e socialistas. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.